Bom dia pessoal, boa quinta-feira Ó, a gente vai terminar aqui a obra aqui Faltou essa parede aqui do lado do vizinho pra gente finalizar Então, já foi montado o andame aqui Os meninos já tá no jeito Já vai chapiscar primeiro Pra depois fazer o reboco Os meninos já tá se organizando aqui Vamos fazer todo o chapisco primeiro Depois fazer o reboco Mas daí como é uma parede que vai Tá tomando Muito chuva Aqui ó Aqui é o lado que pega mais chuva Então a gente vai tomar uns cuidados A gente vai tá usando produtos Tanto no chapisco quanto na massa Então agora eles vão chapiscar Vamos falar ali do Do chapisco Que eles tão usando lá e o produto O chapisco aqui pessoal Tão fazendo dois baldes E meio de areia E um balde de cimento E água, né A água você vai colocando Até chegar na consistência Que você acha que tá bom E esse produto aqui ó Que é o chapisquinho flex A gente tá colocando um litro De chapisquinho flex Aqui a gente tem 18 litros Vai render 18 bitoneiras Então vai colocar um litro Pra cada bitoneira De chapisco Mas eu acredito que ali ó Mais três bitoneiras de chapisco Vai chapiscar Que ali não tem muito Não é muito chapisco não Então a gente tá colocando Chapisquinho flex Tá Pra quê? Pra dar aderência No nosso No nosso chapisco Pra dar aderência E o chapisquinho também Ele é impermeabilizante Ele também vai ajudar Também impermeabilizar também Depois vai vir um reboco Com esse produto aqui ó Esse produto aqui já é o O SOS concreto Que a gente vai usar na massa Vai usar ele na massa Pra hidrofugar a massa Pra não deixar a chuva Penetrar ali na Na parede Mas já estamos colocando aqui O chapisquinho Tá Que é o produto Ó Chapisquinho flex Ele é impermeabilizante Pro motor de aderência Então ele vai Fazer com Como o nosso chapisco lá Adere melhor na parede Então O traço é isso aí Tá É Dois e meio Dois e meio Por um Então ele coloca Dois e meio de areia Um de cimento Água E E o aditivo Nós estamos usando aqui O chapisquinho Mas não sei De repente você tá usando Outro produto Mas a gente aqui Usa o chapisquinho Que é um produto aí Que a gente já Conhece E já tem confiança nele Então O chapisco tá pronto Os meninos tá Organizados ali Então é isso aí pessoal Tá pronto ali No jeito O menino já vai subir Os outros já vão mandar O chapisco pra ele Já vai chapiscar A parede nossa aí Que tá exposta Ao tempo Tá Então Você tem que tomar cuidado Aqui é uma parede Que pega muita chuva Então você tem que usar Impermeabilizante No chapisco Pra aderir melhor Pro seu reboco Não desfracar depois E também usar Impermeabilizante No reboco Então agora Nós vamos chapiscar Vamos estar colocando O produto E depois Na hora que for rebocar Vai colocar o hidrofugante Também Pra evitar a umidade Vamos esperar o menino Subir ali E já nós volta Olha lá Os meninos já Deram o início No chapisco Já tão fazendo A parte do chapisco Que é o que? A ancoragem do reboco Chapisco É a ancoragem do reboco Aí tá colocando O aditivo Dois e meio Por um Aditivo E vamos chapiscar Essa parede Tudo aí Tá ali o Mirtinho Famoso Mirtinho Né Mirtinho E o outro? Batoré Hã? Batoré Mirtinho E o outro aqui? Polaquinho Polaquinho aí Os três aqui Mirtinho Tá na pegada aqui Do chapisco E do reboco Acaba hoje Mirtinho? Hã? Quatro horas Aí é quatro horas Que acaba Né seis não? Aí O Mirtinho agora Pegou a cuhé Agora vai Quantos metros chapisco Você faz no dia Mirtinho? Chapisco? É Uns cem? Na colher Na colher Aí ó Reboco faz uns trinta Aí ó O Mirtinho tá falando Que faz Faz Cem Cem metros de chapisco E E no reboco faz trinta Aí é o cara Aí ó Agora ele vai Fazer o chapisco E Deixar dar um tempo aí Pra depois fazer o reboco Quando a gente estiver Terminando ali Nós volto E mostro Final aí pro pessoal Então aí ó O menino já tá Fechando ali o primeiro Primeiro lance do chapisco Que é do andanho pra cima Aí já vão Depois já vão Fazer o reboco Daquela parte Depois descer o andanho pra finalizar Essa faixa que vai sobrar aqui ó Ó O Mirtinho tá finalizando lá E lembrando né Que nós estamos colocando aqui o Chapisquinho Frex ó No chapisco No chapisco tá Um litro Um litro Um litro de chapisquinho Frex Pra cada saco de cimento Cada saco de cimento A gente coloca um litro De chapisquinho Frex Pra melhor Aderência e E também ajuda na impermeabilização Ajuda um pouco na impermeabilização Também ó Finalizando Aí a gente vai fazer o amasso Também colocar impermeabilizante E Todos os cuidados Que tiver Nas paredes externas Aí é pouco Então depois começa A dar infiltração Na parede do Do cliente Lá na casa do cliente Aí é pior ainda Então já Vai fazer Já faz bem feito Já tomamos cuidado aí Então é isso aí pessoal Finalizado aqui O chapisco Da parte de cima Hoje já tá fazendo Uma massinha Pra fazer taliscamento Pra taliscar ali E o vídeo Do chapisco Foi esse A gente Na verdade A gente tá falando Do traço Falemos Do chapisco E falemos Que é muito importante Você tá colocando Um aditivo Né ó Chapisquinho aí Eu vou deixar O link Do Um site Link do site Que você vai encontrar O chapisco Aqui no primeiro comentário Aqui tá Tem um cupom de desconto lá Que é Pelegrim Número 5 Vocês ganham desconto Então é isso aí ó Agora o menino Só tá fazendo a limpeza Ali do Do Andami Já pra taliscar E já descer Com o reboco aí Beleza Se você gostou do vídeo Deixa o like Compartilha Se inscreva E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Um abraço Tchau Tchau Tchau